A viagem de Andressa à República Dominicana começou em 23 de dezembro e terminaria em 1º de janeiro. Só que até agora, a consultora de Goiânia não conseguiu retornar ao Brasil. Ela e outros brasileiros estão presos no país porque não conseguem fazer um exame que detecta o coronavírus. Todos nós brasileiros que estamos aqui estamos passando por um constrangimento muito grande porque a cidade de Punta Cana não estava preparada para a implantação dessa nova normativa. Não existem laboratórios que atendem, que consigam fazer o exame do PCR. Isso porque o governo brasileiro editou uma portaria exigindo a quem queira entrar no país, sendo brasileiro ou não, que apresente na hora do embarque um resultado negativo do teste, que tenha sido feito 72 horas antes do voo. No sábado, o Superior Tribunal de Justiça negou um pedido de um casal de brasileiros que solicitou para retornar ao Brasil e fazer o teste aqui no país. Nós estamos buscando isso. Ela vir para o Brasil e fazer o teste aqui e proceder. Porque assim, tem lugares no mundo, se você for para Maldivas, para qualquer outro lugar, um lugar mais remoto, bonito e tal, mas assim, não tem uma infraestrutura básica de saúde. Essas pessoas estão encontrando dificuldades. O paraíso virou um inferno. Vou repensar muitas mesmas de escolher destinos que eu vejo que não tenha suporte ou diante de normativas tão absurdas como foi essa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.